Olá, sejam muito bem-vindos ao SBMPV. Estou aqui com o doutor Sérgio Cavalheiro. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, doutor Sérgio, que apresentou uma aula muito importante sobre tumores intraventriculares e como abordar esses tumores com relação ao acesso endoscópico. Então, primeiro, doutor Sérgio, fala um pouco sobre essa sua aula, que foi apresentada aqui e muito aclamada aqui no CNS. E, assim, como que foi essa participação, como que foi a sessão da pediátrica? Essa aula que eles me convidaram foi para falar sobre os avanços da neuroendoscopia para os tumores intraventriculares nas crianças. E ela vem bem de encontro com os três temas desse congresso, que você imagina, inova e você inspira. Então, é mais ou menos isso que foi a nossa aula. Nós sonhamos em tirar os tumores intraventriculares somente com endoscopia. É um sonho de todo neuroendoscopista. Então, você tem que inventar as coisas, imaginar, inovar e depois se inspira as pessoas mais jovem. Então, foi uma aula bastante interessante. Já é um tema que nós trabalhamos bastante tempo. Teve várias perguntas e deu para fazer uma discussão bastante boa nesse congresso da CNS. Excelente. E o senhor, como coordenador da residência médica dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, qual a importância que o senhor vê dessa parceria da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia com o CNS? O que é que acaba trazendo a mais com relação à educação no nosso país? Isso é muito importante porque, como nós já começamos faz tempo na neurocirurgia, nós vimos o tanto que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia cresce. Então, quando nós comparamos as conferências com os neurocirurgiões brasileiros, com os americanos, nós estamos praticamente igual em termos de tecnologia, em termos de expertise. Claro que eles têm muito mais dinheiro e nós corremos atrás, não é? Então, nós vimos bastante aqui uma neurocirurgia translacional. É o que nós tentamos fazer na universidade, no laboratório, no centro cirúrgico, no centro cirúrgico do laboratório. E nós estamos vendo muito isso aqui. Esse desafio que ainda nós temos, a neurocirurgia, na tentativa de curar vários tumores ainda incuráveis, e desenvolver novas técnicas. Então, essa parceria é muito salutar, muito boa. Fizemos novos amigos, novos felos, residentes que nos procuram. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui no universo americano de neurocirurgia, em Washington, perto da Casa Branca. Isso traz uma satisfação muito boa. E é um prazer estar falando com você aqui para falar um pouquinho com a nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que muito nos ocorre. Excelente. E que dica o senhor daria, né? O senhor tem uma história de educação no nosso país. Já fomos muitos neurocirurgiões, neurocirurgiões e neurocirurgiões pediátricas, né? Não só do nosso país, mas mundo afora. Que dica que o senhor daria para quem pretende adentrar nessa área da endoscopia, pretende acessar esses tumores intraventriculares? O que o senhor daria aí? Olha, eu acabei saindo de uma conferência agora, de abertura do congresso, em que o tema que o neurocirurgião falou é o não que você recebe. Nós recebemos muito não. E quando você recebe o não, você tem que ir atrás e dizer o sim que é possível, que é factível. Então, imagine, sonhe e realize o seu sonho que você chega lá. Excelente. Muito bom. Muito obrigada, doutor Sérgio Cavalheiro. Muito parabéns, né? Em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, pelo trabalho, pelo grande trabalho que o senhor faz na educação da sociedade e levando o nome da Sociedade Brasileira e da Neurocirurgia Brasileira para o mundo afora. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço estar aqui com você hoje, nessa tarde maravilhosa que está fazendo o que mostra. As nossas Neurocirurgiões, boa tarde. Excelente. Fiquem ligados no SBN TV. Nós vamos estar trazendo todas as novidades do CNS 2023. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto